Oi, já ouviu falar das Três Marias? Aposto que sim. Eu sou a Lari Trix e hoje vamos conversar sobre a constelação mais famosa do céu noturno do Brasil, supõe-se. Órion é uma constelação muito conhecida por causa delas mesmas, as Três Marias, um conjunto de três estrelas que brilham muito no céu noturno e sempre chamou a atenção. Você sabia que o nome oficial, científico, das Três Marias é, na verdade, Aunitaca, Aunilan e Mintaca? A constelação de Órion também é o lar da estrela supergigante vermelha BT Gels, uma das estrelas mais brilhantes no céu noturno e não podemos esquecer, é claro, da estrela Bellatrix, uma das estrelas mais brilhantes de Órion e que faz parte do meu apelido. A história mais interessante sobre a constelação de Órion é a luta lendária entre ele e um escorpião. De acordo com a mitologia grega, Órion era um caçador muito habilidoso que acabou se envolvendo em um conflito com esse escorpião. E a luta foi tão intensa que os deuses decidiram transformar Órion e Escorpião em constelações para que eles pudessem continuar essa batalha infinita no céu noturno. Órion e Escorpião nunca aparecerão no céu ao mesmo tempo, já que eles estão em lados opostos do horizonte. Então você pode admirar a beleza de Órion sem se preocupar com a luta lendária. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a constelação de Órion, suas Três Marias e a linda estrela Bellatrix. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de procurar a constelação. Até a próxima!